Olá amigos do canal, seja bem-vindo, você que está chegando agora, meu nome é Fabrício Carvalho, especialista em efeito madeira 3D e 4D e te convido já a se inscrever no canal e já deixar seu like aí, pessoal, esse vídeo de hoje se trata de uma reedição de um vídeo do vídeo que tem mais visualizações no canal, esse vídeo já está com quase um milhão de visualizações ficaram algumas dúvidas, eu estava muito inexperiente ainda em gravação de vídeos e edição então ficou muitas dúvidas quanto às cores usadas, às tintas usadas e até sobre a real intenção do vídeo então vou estar explicando direitinho no decorrer do vídeo, espero que vocês gostem tem uma questão no vídeo que eu já quero deixar assim, já explanado aqui, que é a questão do nozinho que eu deixei de fazer no vídeo original, deixei de mostrar porque a intenção não era ser um passo a passo então vou deixar para vocês um videozinho no meio desse vídeo ensinando a fazer um nó é outra peça, é outro efeito, porém o nó é o mesmo, então vou deixar para vocês um pedacinho de outro vídeo dentro desse pessoal, vai ver o vídeo até o final que vai tirar todas as suas dúvidas e hoje a gente vai fazer um comparativo de efeito madeira feito com cimento e outro feito com argamassa a gente vai ver qual desses dois recebe melhor o efeito com a tinta e para fazer essa riscagem com a palha de aço, que é o que eu costumo fazer riscando a tinta com a palha de aço, por isso que eu faço com cimento porque ele fica um pouquinho mais liso e os veios da madeira parecem mais reais então a gente vai por efeito, mas antes eu gostaria de deixar aí o meu salve para Joelma para o Plínio, para o Pedro, para o Kaique, que estão acompanhando o canal aí fielmente um grande abraço, muito obrigado olha pessoal, eu não fiz questão de medir as tábuas aqui porque isso aqui é só para comparação mesmo, não é nada oficial tanto é que vocês podem ver, eu já fiz o primeiro efeito, o primeiro vídeo eu fiz aqui tem até a marca, eu tirei então vai ser só para comparação, depois vai sair daqui, então por isso que eu não medi ok? pessoal, agora a gente vai fazer uma nata de cimento com colante a gente vai colocar aqui 2kg de cimento e vamos acrescentando colante aos poucos pessoal, o colante que eu vou usar aqui é o chapisquinho flex da Dry Leves eu recomendo o chapisquinho flex porque ele tem algo melhor do que os outros enquanto os outros colantes de chapisco são bons até mas eles não tem elástico, eles não são elásticos então o chapisquinho evita trinca, ele não deixa trincar você pode usar para fazer um chapisco, um reboco, para fazer uma massa igual essa que eu vou fazer com cimento, pode usar também na argamassa porque ele é um aditivo para o motor de aderência gente, é elástico, então ele não deixa trincar a massa depois olha lá, ele aumenta a impermeabilidade, tem mais resistência, muita aderência gente, então serve para fazer parte externa também, por isso que eu uso o chapisquinho flex da Dry Leves não é apenas propaganda, é porque é um produto de qualidade mesmo agora a gente vai acrescentar aos poucos o colante de chapisco gente, essa massa só vai colante, ela não vai água aqui é o ponto dela, esse é o ponto da massa ela é quase a mesma coisa que a massa corrida, o ponto dela água, passar água água, passar água 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 Agora aqui o cimento passado A gente vai aguardar aí Uma meia hora mais ou menos Vai secar bastante rápido isso aqui E depois a gente volta fazendo a argamassa Embaixo Aqui no recipiente limpo a gente vai estar fazendo Essa massa A gente vai estar usando a argamassa AC3 Mais ou menos uns 3 quilos A gente vai acrescentar aos poucos O colante Eu coloquei aqui mais ou menos uns 600 ml De colante E a gente vai começar Mexer E acrescentar aos poucos Agora a água A gente já colocou um tanto bom de colante O ideal aqui gente é essa massa ficar um pouquinho mais dura do que a massa corrida Ao contrário daquela massa com cimento Aquela massa com cimento tem que ficar um pouquinho mais mole do que a massa corrida E essa um pouquinho mais firme Então se a gente vê que ficou muito mole a gente acrescenta um pouquinho mais de argamassa E chega lá no ponto Pessoal esse é o ponto da massa que a gente quer Está bem firme e ela cai Ela não cai muito fácil da espátula Quando você pega assim Vê que ela fica Bom esse é o ponto que a gente quer Para trabalhar bem com a desempenadeira Então vamos lá para a aplicação E aí E aí E aí Pessoal Olha esse vídeo não tem a intenção De dizer se o efeito que eu faço Ou que os outros colegas fazem com argamassa É um melhor do que o outro Cada um tem as suas qualidades Cada um tem os seus defeitos Tá Então não é essa a minha intenção A minha intenção é mostrar o que para você Porque eu estou tendo muitas perguntas sobre Ah Fabrício pode usar o efeito na palha de aço na argamassa Eu tento explicar que não Mas eu quero provar que não tem como fazer Ficar legal Na palha de aço Fazendo o efeito na argamassa Ok Então é isso Eu vou tentar mostrar de perto As duas massas Uma massa de cimento com colante de chapisco E a outra argamassa Então olha só A textura da argamassa E a textura Do cimento Dessa massa de cimento O do cimento dá certo Por quê? Porque ela fica lisinha A gente vai lixar isso aqui Depois vai ficar lisinha Tá E os veinhos da madeira Fica até mais perfeito Essa aqui É muito áspera Então a palha de aço Na hora de eu correr Ela não vai Correr legal aqui em cima Tá Mesmo eu aplicando Um selador Mesmo eu aplicando A tinta O látex Então não vai Correr legal Essa palha de aço Mas eu vou mostrar Para vocês Depois na prática Tá Pessoal Aqui eu já estou Aplicando Selador acrílico Duas mãos de fundo Amarelo Cromo E só para tirar Uma dúvida De vocês Antes de mais nada Olha aqui O tal do chaxim Gente Esse aqui Eu não estou ganhando Nada do souvenir Tá Mas como tem gente Com dúvidas Sobre a tinta Tá aqui Chaxim Da souvenir Beleza Vamos lá Riscar Com a palha de aço Ou uma buchinha Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, essa é a diferença de uma feita na argamassa para uma feita no cimento. Olha o detalhe dos riscos, como fica diferente, olha só. Essa aqui fica mais rústica, não dá para ver muitos riscos. Com a massa lisa, igual a do cimento, dá para trabalhar bem melhor. Eu prefiro trabalhar com cimento do que com argamassa. Até se chegar alguém aqui agora, vai pensar que isso aqui é um pedaço de madeira. Enquanto aqui, qualquer um que chegar aqui vai ver que é um trabalho com argamassa ou com alguma coisa similar. Então pessoal, chegamos no ponto onde eu ensino a fazer os nós. É claro que eu peguei de outro vídeo, como esse é um vídeo, uma reedição do vídeo original. Eu tive que pegar eu fazendo o nó em outra tábua de efeito madeira em outro vídeo para poder trazer para vocês aqui. Então dá uma olhada aí, é fácil de fazer o nó em outro vídeo, agora a gente vai fazer esse nó que eu tinha falado para vocês. É muito fácil fazer, tá? Muito fácil fazer. Aí, olha. Nozinho. Se você quiser fazer mais algum outro detalhe, fica à vontade para fazer. Aí vai dar criatividade de cada um, tá gente? Você tem que criar também. Dá um diferenciado. Se você quiser deixar um pouco menor, pode deixar. Beleza. Gente, tá vendo como é que é fácil fazer? Gente, tá dando para vocês ver a diferença de um para o outro? Se não tiver, vocês me falam aí nos comentários, hein? Que aí eu faço o outro. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero ter tirado alguma dúvida sua. Se eu não tirei, você me manda aí nos comentários a sua dúvida. Se você gostou, se te ajudou, se tirou alguma dúvida sua, compartilha com seus colegas aí de profissão, tá? Não deixe eles na mão, não. Compartilha aí. Se inscreve no canal para receber os outros vídeos. E agora, eu vou mostrar para vocês de pertinho já com o verniz, tá? Deixa eu tirar aqui o improviso mesmo. Foi o que eu falei no começo. Esse vídeo não é para falar qual é pior e qual é melhor. É para falar qual é mais fácil de trabalhar com a palha de aço e qual fica com o aspecto mais real, tá? Pode ver os veios, ó. Aqui você vai conseguir enxergar os poros, tá? E aqui os veios. Bom, pessoal, tá aí o vídeo. Muito obrigado para você que ficou até agora. No final vai ter alguns cards de outros vídeos. Até mais! Tchau, tchau!